Este livro poderia chamar-se Mudanças e Polqueios no Mercado de Trabalho e no Diálogo Social. De facto é sobre isso que fala, é uma antologia de textos escritos pelo nosso colega António Dornelas, precocemente falecido, e que teve durante mais de duas dezenas de anos duas interrogações fundamentais sobre a sociedade portuguesa que aqui se podem conhecer em profundidade. Uma tem a ver com os efeitos positivos do 25 de Abril, que nos produziram reformas que garantiram progressos sociais significativos, mas também com os bloqueios que impedem que uma parte daquilo que construímos tenha efetividade. Nós formalmente temos garantidos direitos de participação dos trabalhadores, formalmente temos instituições para participação social nas empresas, mas temos muitas vezes, como ele diz, um unilateralismo patronal que tem a ver com a perda de eficácia. Por outro lado, uma segunda preocupação tem a ver com os atores sociais coletivos no mercado de trabalho, com os parceiros sociais, onde António Dornelas reflete sobre paralisias que derivam do modo como se estruturou o nosso sistema de diálogo social com as associações, com as confederações empresariais e as confederações sindicais, de algum modo presas ao passado. E esta é a última ideia que aqui vos gostaria de deixar neste convite para lerem o livro. www.antónio.com.br